Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Buyout Super, programa que vai no canal todos os dias, ao meio-dia. Se você não quer perder agora 10 carros que eu compraria sem o bobão, sim, ele não tá aqui hoje ainda, eu vou aproveitar pra ver alguns carros aqui que eu gostaria de comprar sem ele saber, obviamente, talvez nem todos pelo preço que aparece aqui, né? Então, não quer perder esse Lista? Tem um botão pra você se inscrever aqui no canal, tá inscrito? Ativa as notificações e se gostar do vídeo, já dá aquele like aqui pra gente, gosta do Lista 10? Clica no joinha aí, beleza? Bom, em primeiro lugar, coloquei o Miura Top Sport. Seguinte, coloquei esse carro aqui, porque eu queria ter um Miura, mano, eu acho da hora o Miura. Só que é foda pagar 80 pau, esses carros subiram de preço, velho. Eu tava tipo, custava 40, 50, um zero, agora é 80, 100 pau, né? Esse daqui dá pra ver que tá num lugar que o cara coleciona carro, né? Tem uns carros legais ali atrás, um no Turbo, tal, gosta de futebol, gosta de carro. O cara montou uma garagem pra ele, ó, dá pra ver aí que é uma garagem pra ele. Porém, mano, eu acho um dinheiro um pouquinho alto pra se pagar no Miura, considerando o fato de que eu sou pobre. Deve valer, tem 25 mil quilômetros, ano 89, 90, ele colocou alguma descrição aí, produção? Nada, né? Cara, esses carros mais antigos é legal quando o cara coloca alguma descrição, porque daí fica fácil da gente entender se o carro já passou por uma restauração, como é que foi, blá blá blá, e assim por diante. É, próximo, não vou poder comprar esse. Bom, em segundo lugar aqui, Smart Ford 2. Sim, esse carro, ele foi um sucesso na nossa lista. É, carros bateu, morreu. Na verdade, ele não é um bateu, morreu. Inclusive, se você quiser ver essa lista, relembrar uma lista antiga, clica aqui em cima. É, cara, assim, é que esse já é 2014. Mas esses carros aqui estavam vendendo por 29 conto menos, agora subiu 50 e poucos mil. Eu acho caro 50 e poucos mil nesse carro, que cabe duas pessoas só, né? Não dá pra fazer grandes coisas, né? É, dá pra ver que tá numa concessionária ou algum lugar, sei lá, que mexe só com a maioria Mercedes. Tá cheio de Mercedes aí na foto, tem até um classe A ali, ó. É, eu teria pra fazer um projetinho, porque na gringa eu já andei pesquisando. Até os americanos tem uns kits de upgrades pra esse carro aqui, né? Ele é um ponto zero turbo, né? Três cilindros. É, o legal desse carro na época que lançou lá em 2010, aqui, que ele ficou mais conhecido aqui no Brasil, ele já tinha um 0 a 100 mais rápido que o New Civic, né? Todo mundo imaginava que esse carro, ele era aquele carro pequenininho, que não anda nada e tal. Ele anda legal. E por incrível que pareça, esse carro, ele é 5 estrelas no negócio de segurança lá da Ennecap, lá, sei lá, europeia, qual é que é. Que, mano, ele é muito seguro, por incrível que pareça. Mesmo sendo pequenininho assim, é um carro muito seguro. É um carro que se eu achasse baratinho por 20 e poucos mil reais, igual eu tava custando, eu já teria comprado um. A verdade é essa. Volkswagen TL. Mano, eu queria muito uma TL zeradinha. A gente tem a Brasília, a Brazoca aqui no canal, né? Nossa famosa Brazoca. Eu queria uma TL porque eu acho ela diferente da Brasília e eu queria uma inteirinha, assim, bem cuidada. Essa daí tá com placa preta, tá pedindo 50 mil reais. 50 mil reais eu nem acho que tá tão fora do preço, tá vendo? Tem um banquinho legal, tem um acabamento legal, né? Aí, ó. Dá pra ver que o carro tá muito bem cuidado, tá vendo? Essa daí, ó. 50 pau. Eu não gosto daquele som ali no pé, mano. Puta, aquilo ali... Acaba pra mim com o carro, mano. De verdade. Mas, assim, o carro parece bem cuidado mesmo. Só que 50 pau é muito dinheiro, né? Pra gente aqui, né? Essa merda, se 50 mil reais dá pra comprar umas 5 lasanhas. Mentira, não dá mais. Dá pra comprar 2,5. Tem carro anunciando desse aqui por 110 pau, velho. Eu acho que tá fora, tá? Só pra falar que eu ia pegar o anúncio. Eu falei, eu não quero pistolar no primeiro lista 10 que eu vou gravar esse ano. Que eu tô gravando esse ano já. De 2023. Aliás, feliz 2023 pra vocês. Próximo. Ô, ômega. Mano, esse aqui já tá com umas rodas... Isso aqui deve ser o quê? 20, mano? Você... 18 não é, né? Não dá pra nós ver, né? Não dá. Mano, olha que foto ingrata. Não dá a impressão que tem um negócio vazando do carro? E parece tipo fluido, assim, de óleo. A foto ficou meio feia, né? Bom, o carro já tá com umas rodonas gigantes. Eu acho bonita essas rodas réplicas das originais grandes nesse carro. Já tá socado no chão, que o ômega é bonito assim. E o carro parece bem cuidado, né? Tá faltando... Parece que falta um friso ali, lateral. Não, só a impressão. Tem um buraco aí. O carro parece muito bem cuidado. 58 pau, mano. Ômega CD 4.1. Esse daí é o famosão, né? Painel digital, câmbio manual. É difícil falar que não tá no preço, porque... Nesses carros, o que acontece? Eles ficaram raros. Não tem muito por aí. Então, você tem que procurar. Esse aqui, ele já tá mexido. Então, às vezes, dá medo de ser um carro que talvez ele tá bonito assim. Mas, cara, já tá tudo ralado por baixo. Tem que dar uma análise mais legal. Você tem que, quando for olhar o carro, com um olhar mais criterioso pra pagar, tipo, uns 60 mil reais no carro. Ah, faço proposta. Pagou 26 mil agora. Bom, outro carro aqui que eu coloquei foi o Toyota Paseo. Paseo, sei lá como é que fala isso aí. Coloquei esse carro por quê? Porque eu acho ele um design diferente. Só que esse carro, esse carro tava abandonado no Brasil. 12 conto, um zerado era 15 conto. Vai, muito zerado era 18. Esse daí tá 33 e tem nego vendendo mais caro ainda. Mas, eu acho um carrinho diferente pra fazer um projeto. Esse automático, eu acho que tem manual desse carro. Faria um projetinho num Toyotinha desse daí. Acho muito legal. Carro em ótimo estado de conservação. Muito ágil no trânsito. Pneus, câmbio, motor de suspensão revisados. 33 mil reais. É um carrinho legal, velho. É diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? É tipo a Sente, assim. Você não vê ninguém montando esse tipo de carro, né? O cara montando Gol, Astra, Vectra, Santana, Paraty. Tudo essas merda. Mas, esse tipo de carro, você não vê ninguém montando. 33, eu acho que eu pagaria, velho. Na verdade, eu pago nesse carro aí 16, mano. Tá aí. Outro carro que eu compraria. Óbvio, eu acho que esse daí todo mundo compraria da lista, né? Que eu tô falando aqui. Porsche Boxster 3. Essa daí não é uma 2.7, é uma 3.4. 2006, 2007, se eu me engano, esse carro não é injeção direta. Então, dá pra colocar uma FTzinha nela e é câmbio manual. Tá pedindo 230 mil. Eu acho muito legal essas Porschezinhas, né? Por mais que seja uma Boxster, né? Que há tempos atrás você falava, ah, ninguém quer uma Boxster. As Boxster estavam valendo tipo 100 e... Mano, eu cheguei a ver esse cara, não essa 3.4, mas a 2.7, ser comercializada por 110 mil. Agora vale 240 mil reais. 32 mil quilômetros. É um carro bem novo, né? Eu arriscaria um projetinho aqui na AutoSuper. Faço proposta aqui nesse carro agora. Eu dou a C63 e ele me volta 100 mil reais. Bom, coloquei um Pagnic. Se eu não me engano, né? Pelo que eu já li em internet, não sou um grande conhecedor dessa plataforma, mas isso daqui é tipo, é um golzinho encurtado. Os caras pegavam um golzinho e encurtavam ele e faziam esse negócio aqui, né? Mano, eu vou falar, eu acho muito diferente, mano. É um carro pequenininho, ele chama atenção, ele é todo estranhinho, tá vendo? Ele parece, mano, um carro de criança, um Hot Wheels, assim. Então, eu arriscaria fazer um projetinho num carro desse. O problema é que esse carro ficou raro. Esses carros acabaram, você não acha mais por aí. E daí o preço foi lá para as estrelas, né? Olha aí, esse é 8788, 80 mil reais. Eu nem acho que é tão absurdo de caro. Mas, ainda assim, são 80 mil reais, né? É que é o que eu falei, você não acha. Acho que só tinha esse anunciado ou mais um, quando a gente pesquisou aqui. Então, o cara pede quanto ele quer. Tá bem cuidadinho esse daí, então... Eu arriscaria. Por proposta dele, agora de 28 mil. Esse seria, agora, o sucessor da minha Mercedes C63. Hoje, se eu pudesse trocar ela para um carro, tivesse grana para dar um upgrade, eu compraria exatamente esse carro, sem pôr, sem tirar nada. Esta BMW, com este jogo de roda, eu acho que é esse carro perfeito do jeito que é. É uma M3, né? É uma F80, né, Matheus? Essa daí, né? F30, né? Enfim... Compraria exatamente essa carroçaria nesta cor, tá? É o único carro hoje... Você vai falar assim... As Porsche estão muito distantes, que eu falo que eu tenho sonho, realmente, de ter uma Porsche. A Porsche está muito distante. Esse daqui seria o sonho mais próximo que eu poderia ter de uma BMW... De um carro para trocar a C63, tá? Obviamente, uns seis cilindros, né? Em linha, turbão, né? Puta, faria... Esse daqui já fala que tem remap, stage 2, downpipe, seus caientes, vão ter a Krapovic... Enfim, eu daria uma melhorada na nossa oficina lá. Faria um stage 3 ali, né? Com uma turbina híbrida, para vir uns 500 e quase 600 de roda ali. E, mano, seria o meu daily ali, fácil. Seria muito feliz com esse carro. Acho linda, maravilhosa. Parabéns ao dono. Bom, vocês cobram muito aqui projeto off-road. Eu não tenho muito tesão em picape, assim, tipo uma Maroc, por exemplo. Eu gosto muito das Pajeiros Dakar, né? Eu acho o preço fora. Se você pegar uma 2010, ela é 90 e poucos mil reais, que eu acho caro. A 13, 14 já é 150. Mas essa daí é um motor 3.2, 4x4, 7 lugares. Eu faria um projeto para ter um daily desse daí, para viajar com a família. Tipo, eu até consideraria substituir a Land Rover da Fabi no Mapageiro Dakar. É que é grande, né? Ela já é muito maior do que o carro da Fabi. Mas eu consideraria trocar neste carro, fazer um projetão, assim, mais com cara de off. Aqueles negócios lá para puxar o carro. Mano, o Snorke, tipo, toda bonitona, assim, cara do mal, sabe? Uns pneus BF Goodrich grandão, lá na Pneus Store. Tem promoção lá, corre lá na Pneus Store, usa o nosso cupom de desconto. Eu arriscaria, tá? Mas 150 mil reais, eu acho o carro caro para um carro de 190 mil quilômetros já, sabe? A verdade é essa. Em último lugar, aí você fala assim, tá, e depois da M3? Puta, depois da M3, mano, esse carro está na IELO Motors. Um abraço para a galera da IELO Motors. Já gravamos, inclusive, esse modelo lá. É uma Mercedes-Benz C63 AMG 4.0 V8 biturbo, né? Depois da M3, eu teria isso daí, velho. Eu sou apaixonado pelas Mercedes, pode falar o que quiser. Assim, ó. Qual a diferença? Eles colocaram duas fotos. Ô, Viriá! Ô, Vitor! Põe foto! Amigo nosso, então eu posso, né? Mas pelo amor de Deus, né, mano? Enfim, não vou poder mostrar nesta, neste anúncio que eles fizeram que está cagado. É, mas falar especificamente, você vai falar assim, Eu acho a M3 azul mais bonita. Esse carro é mais claçudo. Mas eu acho a M3 ainda mais bonita, mesmo sendo mais velha e tal. Só que a diferença desse carro é quando você entra dentro dele e você entra dentro da M3. Cara, quando você entra dentro da M3, você está numa série 3 da BMW. Quando você entra numa C63, meu amigo, é puro luxo, mano. Essa é a diferença. Isso aqui é um requinte, é luxo. A M3, ela chama atenção por fora, azul e tal. Mas esse carro é animal. Se você quiser ver esse carro que a gente gravou lá com o Vitor Daiello, clica aqui e os spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na auto-superstore. Tamo junto, é nóis.